Portanto, é a coleção exclusiva de joias cheias de aluvião que hoje vamos aqui lançar e apresentar. Surge na sequência do aluvião ocorrido há três anos atrás, do 20 de fevereiro de 2010, que parece que na memória de muitos de nós, madeirenses, já tem décadas ou séculos, tal como o aluvião de 9 de outubro de 1803, que não podemos esquecer que este ano fazem 210 anos após esse aluvião, que também foi catastrófico, não só pela destruição que provocou, mas no número de vítimas, que foram à volta de mil, grande parte dos quais também no Conselho do Funchal. Portanto, e o que os autores pretendem com esta homenagem simples e singela? É homenagear todas as famílias que ainda sofrem pelos seus entes queridos. Daí a coleção está numerada a 51 exemplares, que representa, de certa forma, 43 mortos e 8 desaparecidos. A Assembleia vai decidir essa receita, a receita da venda das joias para quem é que vai. E eu tenho duas propostas, uma era fazer, se a Assembleia concordar, porque são eles que vão comprar, também tenho uma palavra a dizer, era fazer umas placas, portanto, sobre o aluvião do 20 de fevereiro de 2010, que deveriam ser colocadas na baixa cidadina da cidade do Funchal, com a marcação do nível atingido pela carga sólida aluvião. E porquê? Porque muita gente, principalmente de fora ou de cá, quando nós chegamos a determinados locais da baixa da cidade e dizemos, olha, o nível do aluvião atingia a carga sólida, atingia esta zona. Dizem que é mentira. Estão a ver que passados três anos isso já se apagou na memória de muitos. E mesmo a confrontar as fotografias, às vezes não se acreditam, portanto, que a carga sólida atingia. Portanto, é um registro que fica, que é importante para as gerações vendedoras e para as gerações presentes também. São pedras como estas, são pedras simples, na natureza não existem duas pedras iguais, portanto, as pedras são irregulares, foram aplicadas tal e qual, portanto, nos apliques de prata e esta pedra, como está a ver, não é igual, por exemplo, a esta. Portanto, e são as pedras que têm uma história para contar. Elas evocam um acontecimento, evocam uma história e devem-nos fazer refletir a todos, porque se nós não gostarmos da nossa terra, quem é que vai gostar?